A presidência solicita que os deputados e deputadas façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada, solicita a sua subscrição. Vamos suspender o trabalho por alguns minutos para que a gente possa dar prosseguimento à audiência. A audiência pública sobre os riscos e impactos adversos decorrentes do excesso e a desordem de fios e cabos em postes de energia elétrica no Estado de Minas Gerais. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater sobre os riscos e os impactos decorrentes de excesso e a desordem de fios e cabos de postes de energia elétrica no Estado de Minas Gerais. Como presidente, eu convido a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Quero convidar para sentar à mesa Otávio Barbosa da Silva Soares, gerente da Agência Nacional de Telecomunicações, Escritório Regional de Minas Gerais, representando Carlos Manuel, presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Quero também convidar para tomar assento à mesa João Paulo Mena Barreto de Castro Freire, diretora de Junto de Relações Institucionais da CEMIG, representando Reinaldo Passanese Filho, diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais. Convido também para tomar assento à mesa Sérgio Martins Cruz, secretário de Obras e Limpeza Urbana de Mobilidade e Habitação da Prefeitura Municipal de Timóteo. Convido também para tomar assento à mesa o vereador Adriano Alvarenga, da Câmara Municipal de Timóteo, cujo um dos autores que solicitou o nosso mandato a realizar esta audiência pública. Convido também... Convido também... Convido o presidente da Câmara Municipal de Timóteo, Reigler Max Cunha Santos, para também tomar assento à mesa. Convido também para tomar assento à mesa, Breno Valle, conselheiro da Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações Abrinte, representando Mauricélio Oliveira, diretor-presidente da Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações Abrinte. Os demais convidados se sintam presentes à extensão da mesa para que possam continuar participando dessa audiência. Na qualidade de autor deste requerimento que deu origem a esta audiência, eu quero aqui tecer as minhas considerações. Primeiro, agradecer aqui a todos os convidados presentes, dizendo a importância dessa audiência pública, onde o nosso mandato, deputado estadual, tem sido sempre abordado por cidadãos, cidadãs do nosso Estado de Minas Gerais, por vereadores e vereadoras, lideranças políticas, colocando a necessidade de um debate sobre o problema que atinge paisagem, atinge a segurança de várias cidades, atinge os problemas junto à sociedade com risco de vida, que é a questão da desordem de fios soltos nas ruas, nas praças, em todas as cidades de grande e de médio porte aqui em Minas Gerais. Nós temos recebido essas reclamações e algumas provas de acidentes já ocorrido. E para que a gente pudesse debater esse assunto aqui na Comissão de Transporte e Obras Públicas, nós tomamos a liberdade de convidar, e eu agradeço aqui, os representantes da CEMIG, os representantes da Anatel, convidamos também a Brint, mas por questão ainda não se fez presente, os representantes aqui da Câmara Municipal de Timoto, que a mesma realidade que os vereadores de Timoto trouxeram ao nosso mandato esse problema, esse mandato, esse problema também é recorrente em várias regiões do Estado. E a gente tem deparado com essas situações que são muito desagradáveis, e além de desagradáveis, ela coloca em risco as pessoas que trafegam nas ruas, nos passeios, nas calçadas de cada bairro, de cada cidade. E esses emaranhados de fios soltos, ele nos traz uma preocupação, porque às vezes a gente não sabe o que são os fios. Se são fios de telefonia, se são fios de operadoras de internet, se são fios mesmo da própria CEMIG, e o risco de acidente tem sido constante. E por isso, esse debate nessa comissão aqui, a gente quer buscar, junto a todos esses representantes da CEMIG, porque a CEMIG, de certa forma, ela tem uma corresponsabilidade muito grande com essa situação, porque a CEMIG subloca o poste para que essas operadoras pudessem estar, usando os posteamentos para estender o cabeamento, para puxar a energia, a própria CEMIG usar para a energia, mas as operadoras de internet para puxar para a telefonia, ou mesmo para a internet. E a gente não se sabe o que está pendurado. Você chega em cada poste, em cada esquina, é um conflito de fios. Um fio não tem nenhum tipo de identificação. Você não sabe se aquele fio é da operadora Vivo, você não sabe se esse fio é da operadora Claro, você não sabe se esse fio é da própria CEMIG, você não sabe se é de uma telefonia, você fica totalmente perdido. E a todo momento, quando você passa nas ruas, fio solto, que dá a altura para crianças alcançar, acessar esses fios, puxar, pessoas idosas poderem sofrer acidente, como a gente assistiu já em vários outros momentos, acidentes com motociclista, acidente com ciclista, porque as pessoas não viram os fios soltos. E isso a gente não pode deixar acontecer da forma que está. E tem aí responsabilidade, tanto da própria CEMIG, das próprias operadoras, e nós queremos debater esse assunto aqui na Assembleia. Esses conflitos, esse excesso e a desordem de fios, de cabos e postos, trazem impactos adversos a toda a nossa sociedade, adversos a toda a nossa população. E o alarmante e a quantidade exagerada de fios encontrados e partidos em todas as ruas, em todos os passeios. E a gente precisa ver a responsabilidade. Nós precisamos de um plano, nós precisamos de uma resposta por parte de todos que operam, que usam esse exposteamento para puxar esses cabos, para que a gente possa ter uma posição, uma posição de colocarmos isso, um ponto final nessa desordem, e assim dar uma segurança maior para toda a nossa sociedade. Antes da gente passar a palavra para os convidados, eu quero até aqui pedir aos assessores da Assembleia que pudessem apresentar aqui, nós trouxemos várias fotos, e nas fotos mostram a rua, mostram os bairros, e essas matérias, foi até matéria já do Jornal Nacional, onde mostra, e ali mostra naquela primeira apresentação, fios e cabos soltos dos postes, vão devagar, volta lá para a gente começar, para a gente dar início. O vereador Adriano fez essas filmagens, buscou essa apresentação, lá existente em Timoto, e aqui é bom para que os representantes da Brint, da Semig, de todas as entidades presentes aqui, pudessem presenciar. Essa é a realidade que está em todo o Estado de Minas Gerais. Então, a gente gostaria de exibir cada momento colocado aí, nesse primeiro momento aí. Está muito rápido, vou pedir para ser um pouco mais lento. Não tem tempo de eu poder ler cada exposição, ou não, teria como você segurar em cada uma, para que eu pudesse ler cada foto e... Hã? Voltar no início. Fios e cabos soltos nos postes em Timoto. Neste momento ali, mostra o bairro Centro-Sul, na Avenida Castelo Branco, na Avenida Castelo Branco, isso é em Timoto. Olha a situação de tantos fios soltos. Próximo. Imagem capturada em uma rápida varredura pela cidade, no raio de 20 quilômetros. Pode ir. Próximo. Também no bairro Ana Rita. Também no bairro Ana Rita, também precisamente na Rua Brasil. Também no bairro Ana Rita. Olha lá. A altura daquele fio solto, um embranhado de fios lá pendurado. E tudo isso aí pode provocar sérios riscos para os usuários, para a sociedade. Também no bairro Ana Rita, também. No bairro São José. Também no bairro São José. Bairro Timotinho. Também do bairro Timotinho. Tudo isso na cidade de Timota. Também do bairro Timotinho. Bairro Alvorada. Também do bairro Alvorada. São vários bairros na cidade. Todos é a mesma realidade. Sem segurança nenhuma. E isso aí que nós não podemos permitir. Por isso, a Assembleia Legislativa trouxe esse debate para casa. E por ser tão grave o assunto, ontem a gente viu uma matéria no jornal O Globo, o tempo, dizendo que essa realidade, e aí a gente chama uma resposta por parte da ANAEL, uma resposta por parte da BRINT, da ANATEL, justamente que essa realidade é em Minas, mas essa realidade é em todo o Brasil. Em todos os estados da nossa federação, está essa situação. Hoje mesmo, eu voltando do almoço, cheguei próximo à Assembleia, também da mesma forma, um cabo pendurado, e você não sabe se é um cabo de energia, se é um cabo de telefonia, se é um cabo de internet. E é sabido que alguns operadoras usaram, pararam de explorar o sistema, mas os fios continuaram lá totalmente pendurados. A cada dia que passa, essa realidade só aumenta, só traz esse transtorno, e nós estamos precisando de uma resposta por parte das autoridades responsáveis para esse assunto, qual a proposta, qual o programa, qual o plano que tem, para que possa colocar fim em toda essa desordem aqui da questão das fiações penduradas e soltas nos fios. Então, já colocado aí, e já colocado, de certa forma, a nossa preocupação é em poder garantir uma condição de segurança para todos nós, para todos os cidadãos e cidadãs, a gente traz esse debate para casa, e nós sabemos que tem uma resolução normativa da ANEEL, uma resolução número 1044, que ela estabelece os procedimentos para compartilhamentos de infraestrutura de concessionárias e permissionárias de energia elétrica, e revoga as resoluções normativas 375, de 25 de agosto de 2009, e a resolução 797, de 12 de dezembro de 2017. Então, essa resolução trata justamente sobre esse assunto, e aqui a gente vai ouvir por parte da CEMIG, por parte de todos os órgãos, a necessidade da gente poder ver que proposta que nós temos para sanar essas questões. Já de início, eu quero já pedir para fazer uso da palavra o vereador Adriano Alvarenga, que também me procurou, que foi uma das pessoas que pediu muito ao nosso mandato para que trouxesse esse assunto para debater, para que ele pudesse fazer as suas considerações iniciais. Com a palavra, o vereador Adriano Alvarenga. Eu gostaria de agradecer por essa oportunidade, cumprimentar aqui o deputado Celinho por ter abraçado essa causa dos vereadores do município de Timóteo, de igual forma de vários outros municípios que já externaram conosco o mesmo problema, cumprimentar aqui o nosso presidente do Poder Legislativo, vereador Rei Glemax, todos aqueles que compõem a mesa, o senhor Sérgio representando a Prefeitura Municipal de Timóteo, o senhor Otávio representando a Anatel, o senhor João Paulo representando a CEMIG e o Breno representando a ABINTE, como todos os demais presentes. A situação do município de Timóteo é caótica e nós, enquanto representantes públicos mais próximos da população, somos provocados todos os dias, somos testemunhas oculares dos riscos que a nossa população tem sido colocado por uma falta de, no meu ponto de vista, responsabilidade daqueles que deveriam cuidar do ordenamento da rede elétrica dos municípios. Há uma concessão com o contrato instalado por parte do nosso município junto à CEMIG, que tem a concessão dessa rede. CEMIG, ela repassou o direito para várias operadores, provedores de internet, provedores da área de telecomunicação para poder fazer o uso dessa rede, recebe para essas empresas fazerem o uso dessa rede e não há nenhum tipo de fiscalização nem por parte das operadoras e nem por parte da CEMIG, não há uma manifestação por parte da NATEL, não há uma manifestação por parte da NEEL e nós estamos unindo os esforços para que a gente possa buscar um caminho, uma forma de dar solução a essa situação. Nosso município é um município que já aconteceu acidente com ciclistas, tenho certeza que a CEMIG tem isso nos seus anais, onde a pessoa passou e machucou o seu pescoço por uma rede que estava lá exposta. Uma poluição visual tamanha onde você chega no centro ou em qualquer bairro da cidade de Timóteo, você tem cabos em baixa estatura, você tem rede obsoleta que não é tomada as devidas providências, você tem cabos amarrados nos postes, você tem cabos soltos pelas vias públicas e isso tudo trazendo um risco à nossa população. Nós tentamos de todas as formas enquanto legislador através do poder legislativo de Timóteo se buscar interlocução junto a NEEL, junto a Anatel, junto a CEMIG, estivemos também junto a Abrint para que a gente pudesse buscar um caminho sem ter que provocar a Assembleia Legislativa a criar esse momento. mas nós nos sentimos impotentes porque nós não tivemos resposta. A última reunião que nós tivemos na CEMIG, gostaria de deixar isso aqui relatado, senhor deputado, é que nós propusemos com a CEMIG entregar uma data que o censo ficasse pronto para identificar quem que é clandestino e quem que é legal para as devidas tomadas de providência, que a CEMIG pudesse baixar um comunicado para todas as operadoras que ela tem ali o contrato legalizado para que eles pudessem visitar os seus pontos de domínio e fazer as devidas regularizações e externar esse comunicado ao Poder Legislativo. E terceiro, de todos aqueles pontos que foram colocados ali, que estão aqui relatados, isso aqui é um raio de 20 quilômetros de uma cidade que tem uma extensão territorial considerável. Nós temos 90 mil habitantes na cidade de Timóteo, que ela pudesse pegar esses pontos e criar uma força tarefa para poder dar solução imediata nessa situação. Mas o que nós deparamos é continuidade dos cabos soltos, a cada dia mais prejuízo na situação da poluição visual da nossa cidade e os riscos de forma eminente sendo ali colocados à nossa população. Então, nós temos a ação de outros vereadores, como o vereador Galberto, que já iniciou essa luta há muito tempo atrás, também não conseguiu uma solução. Tivemos aí a ação do vereador Beto, vereador presidente da casa e a CEMIG já esteve lá na nossa Câmara Municipal representada pelo senhor Anair com videoconferência com os representantes de Belo Horizonte, mas não se chega a uma solução. E os prestadores de serviço em relação às redes de telecomunicações e provedores de internet ávidos a tomar providências, mas muitas vezes se sentem na impossibilidade por não haver uma interface adequada, eficiente por parte da CEMIG junto a eles. Então, lá na TEL, em Brasília, inclusive, eu fiz a pergunta de quem é a responsabilidade de dar solução a essa desordem na rede elétrica da operadora de energia elétrica. Eles foram enfáticos e diziam a responsabilidade é da CEMIG. Então, nós procuramos a CEMIG, tentamos esse meio termo, mas não conseguimos a devida solução, trouxemos para o nosso representante a nível de Estado, para que possam determinar, para que possam requerer, para que possam encaminhar providências, que a cidade de Timóteo seja um projeto piloto, para que a gente possa alcançar o objetivo de ter ordenamento. Nós temos redes obsoletas, por exemplo, da Oi, com cabos maciços que estão em baixa estatura e que não são aproveitados e também não são tomadas providências da retirada do mesmo da rede elétrica, trazendo, assim, grandes prejuízos à nossa população. Então, nós esperamos, nós esperamos que possa haver por parte da CEMIG e das operadoras no dia de hoje como encaminhamento, senhor deputado, já terminando as minhas considerações iniciais, que haja uma fiscalização de quem? Quem que vai fiscalizar? Precisa de apoio do município? A CEMIG vai colocar uma pessoa para poder fazer a fiscalização? A CEMIG, as operadoras vão colocar? Ela vai determinar que as operadoras vão em seus domínios? Porque nós temos servidores que sejam terceirizados para poder fazer os cortes de luz de forma imediata. É só o cidadão deixar duas contas que o corte de luz é feito. Agora, para poder ter um servidor, um funcionário para poder fiscalizar as redes do nosso município e ver aonde está errado e exigir de quem está usando essa rede que faça a devida correção, nós não temos. Então, nós precisamos de ter solução, sair daqui hoje com uma solução, com um encaminhamento para que a gente possa dar resposta à nossa sociedade. Obrigado. Obrigado, vereador Adriano Varenga. Vereador, com muita propriedade, com conhecimento de causa, colocou a situação que precisa ter uma resposta. E estranha a gente porque a gente observa que o assunto já vem sendo debatido e a cada dia se agrava mais, a situação fica mais grave. Então, a gente parabeniza essa casa que é uma casa do povo, é uma casa que a gente busca mesmo tratar dos assuntos que levam a sociedade a risco e buscar uma solução para essa questão é extremamente urgente. E nós esperamos por parte da CEMIG, nós esperamos por parte da Abrinte, nós esperamos por parte da Anatel, a ANAEL ainda não se fez presente, é uma pena, porque a própria resolução que nós temos hoje, que disciplina essa situação, é da própria, da ANAEL, e ela não se fez presente, mas esperamos que talvez até o fim da audiência ela possa chegar com algum representante. Mas, após ouvir os vereadores, os secretários, que conhecem bem essa realidade em cada município, certamente nós vamos ouvir os representantes da CEMIG, da Abrinte, que se faz presente, da Anatel, para que eles possam esclarecer e trazer uma resposta aos questionamentos colocados aqui nessa audiência. Eu, antes de tudo, eu quero registrar aqui a presença também do vereador Gualberto, do município de Timóteo, presente na audiência, registrar também a presença do vereador Roberto Gomes, que é o Beto, lá de Timóteo, também, aqui também, que é uma preocupação dos mandatos desses dois vereadores, eles também sempre estão levando, recebendo questionamento em seus gabinetes da população sobre toda essa desordem. Registro também aqui a presença de Juliana Cardoso Amaral, gerente de receitas e assessorias da CEMIC. Registro também a presença de Heron Pereira, gerente de faturamento de clientes da CEMIC. Para dar prosseguimento aos convidados, eu quero passar a palavra ao presidente da Câmara Municipal de Timóteo, vereador Heigla Max Cunha, para poder fazer o seu pronunciamento. Obrigado, deputado. Uma boa tarde a todos. Estender um cumprimento a todos aqui que estão comprando a mesa. Eu faço uso da palavra do vereador que é Adriano Avarenga, um vereador aí que, juntamente com os demais vereadores da Casa Legislativa, tem trabalhado aí de forma em cansar, vereador, para, de fato, dar uma resposta à população de Timóteo. É igual foi falado agora há pouco, a própria instituição brasileira fala que a pessoa mais próxima da população é o vereador. De fato, ali a gente tem recebido cobrança constante. Gostaria de agradecer, está, deputado, a oportunidade de a gente estar aqui participando. É um tema muito importante. Eu acho que já vai mais além do que é questão da poluição visual. Hoje, a gente coloca em risco o vírus de pessoas no município de Timóteo e a gente de fato não sabe a quem recorrer. Agora, pouco tempo, agora, menos de 60 dias, uma criança deparou com o fio solto, uma situação muito desconfortável, foi encaminhada para o hospital. Isso aí, a gente, na qualidade de vereador, até na qualidade de chefe de legislativa, a gente está muito cobrada, porque, de fato, a gente tem buscado uma resposta e não tem conseguido avançar. Então, eu acredito que, através desse conjunto de forças, a gente vai conseguir avançar e dar mais dignidade para aquela população de Timóteo e outros municípios também, não só Timóteo, Adriano, como outros municípios também, a gente tem conhecimento que a gente está vivendo um momento muito difícil. Eu até brinquei esses dias com uma pessoa específica lá no município de Timóteo para resolver esse problema de imediato, porque a gente procura, às vezes, a Semiga ou outras também autoridades, a gente não tem obtido um resultado positivo. A gente tem cobrado muito o secretário de obra, que está aqui presente também para fazer suas considerações, não é, Sérgio? Fala, Sérgio, me ajuda, o FI lá no João 3 está insustentável, está colocando em risco a vida do motociclista que está entregando a Ambu, que seja do ciclista. Então, acho que a gente, de fato, precisa unir esse conjunto de forças e dar um resultado positivo à população, que seja de Timóteo a todos os municípios e Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A gente, sim, precisa ter uma resposta por parte das autoridades, porque quando uma operadora, ela busca uma autorização para fazer o uso do poste da CEMIG, para colocar um cabeamento, para disponibilizar para a sociedade a telefonia, a internet, certamente ela tem os compromissos para arcar com isso. E, da mesma forma, elas devem pagar a CEMIG para a utilização dos postes. Então, se teve operadoras do passado que usaram de forma irregular, isso precisa ter, se colocar um fim nisso. Nós precisamos de uma resposta para isso, porque a gente fica só questionando e precisa ter uma resposta, porque, no momento que uma criança ou um jovem ou uma pessoa idosa pega um cabo que não está energizado, não aconteceu uma fatalidade. Mas, amanhã, se solta um cabo que possa estar energizado, e aí a pessoa pegar e ali vira uma fatalidade. Então, a gente precisa dessa resposta, precisamos saber da CEMIG, de todas as autoridades, qual o planejamento, o que está se buscando, qual o prazo, qual o cronograma que se tem para resolver essa situação, porque nós não podemos permitir que as coisas continuam do jeito que estão. E eu tenho certeza que, por parte da CEMIG, por parte das agências, tenho certeza que deverá ter uma resposta para essa situação. Para que a gente possa dar seguimento, eu quero também convidar para fazer uso da palavra o Sérgio Martins Cruz, que é secretário de Obras e Limpeza Urbana de Mobilidade e Habitação da Prefeitura Municipal de Timóteo. Alô, alô. Boa tarde a todos. Cumprimentando aqui o nosso deputado Selim, cumprimentor da mesa e agradeço a presença de todos aqui junto com a gente nessa tarde. Agradecemos também pela oportunidade que nós, há dois meses atrás, tivemos a primeira reunião com o pessoal da CEMIG lá em Timóteo para esse mesmo assunto e lá foi proposto essa audiência aqui. Então, no início, o nosso deputado foi muito claro ali dizendo que todos os municípios vivem esse problema. Aqui em Belo Horizonte, eu tenho andado também, está muito feio esse problema aqui. Ele mostrou ali no início algumas fotos lá de Timóteo. Nós tivemos no início do ano um acidente, porque a fiação debateu-se e pegou fogo. Então, naquele momento, o morador, a pessoa que está circulando ali, não sabe o perigo que tem ali. Se é uma fiação de alta tensão, que está sujeita a cair. Lá no caso, foi uma fiação da CEMIG. Então, lá em Timóteo, nós temos feito um trabalho em conjunto, no Executivo, com o Legislativo, nessas questões. A Secretaria de Obra é muito cobrada, assim como o Legislativo é cobrado desses problemas. A gente vem fazendo contato com a diretoria lá de Patinga, diretamente com o diretor Rio Ardeno, lá desde 2020, e a gente não tem tido nenhuma resposta para isso. Foi falado em reunião com a gente que teria um plano para o ano seguinte, que seria em 2021, iniciar esse trabalho de separar, eliminar as redes obsoletas, fazer um trabalho para eliminar isso e não tenha ocorrido. Tanto é que, há dois meses atrás, parece que foi 25 de maio, essa reunião lá na Câmara, com a nossa presença, com o Anaí e uma videoconferência aqui com o Belo Horizonte, com o Cleiton, anotou todos esses problemas que a gente citou aqui, vem sendo citado e nada tem progredido. Além do que tudo foi falado aqui pelo deputado e pelos nossos vereadores, pela Secretaria de Obras, a gente tem vivido um outro problema na cidade, nós temos 9 mil pontos de iluminação pública em LED. Dá para sentir a fiação para a iluminação pública, que é o IP, que é o IP, da iluminação pública. E tem ocorrido, o cidadão vai, o técnico vai fazer uma manutenção de telefonia, ou de Wi-Fi, de internet, ele corta um fio errado. Então, nós temos, a nossa empresa que faz manutenção lá na cidade, troca das luminárias de LED, quando queima, tem presenciado corte da fiação IP. Está cortando, tanta fiação no poste que um técnico corta um fio errado. Na hora que você vai trocar uma lâmpada, achando que está queimada a lâmpada, a luminária de LED, é um fio cortado da iluminação pública. Então, quer dizer, mais um problema que vem ocorrendo e trazendo transtorno para a gente. Então, o que a gente pede aqui, em nome do nosso prefeito, Douglas, que na mesma semana que nós tivemos essa reunião lá em Patinho, ele esteve com a CEMIG aqui em Belo Horizonte, nós enviamos para ele, inclusive várias fotos no mesmo dia, para tentar buscar solução para esse mesmo problema e nada vinha ocorrendo. Então, a gente quer aproveitar essa audiência aqui hoje e solicitar realmente um encaminhamento para que sejam retiradas as redes obsoletas. A gente sabe que deve ter rede da Telemig lá, com certeza. Fiação pesada. Semanalmente tem ocorrido ruptura de cabos. Então, o ciclista, o cidadão que está passando, ele, na mesma hora, liga para essa cartaria de obra. Tem um problema na fiação aqui, está pegando fogo. Está certo? Ele só pensa assim. Tem uma fiação aqui de alta tensão caída no chão. Vocês imaginam o que é o dia a dia da nossa cidade nesse problema. A gente agradece, então, aqui a participação, agradece a oportunidade. Aguardamos um encaminhamento perfeito desse problema. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Nós vamos passar a palavra agora para os representantes da CEMIG, da Brint e da Anatel. Mas, antes de ouvi-los, eu quero aqui pedir novamente aos assessores, nós colocamos a realidade dos postes, que estão nas cidades, como exemplo de Timóteo. Mas nós vamos agora colocar, ilustrar algumas fotos de acidente, e vamos apresentar também a reportagem que foi a nível nacional no dia de ontem, para que a gente possa, a cada momento, corroborar com as informações colocadas aqui pelos vereadores, pelo secretário, pelo nosso mandato, para que possa pedirmos celeridade numa solução para esse grave problema que nós estamos vivendo. Vamos colocar as fotos dos acidentes, fazendo um favor. Olha, o poste pegando fogo. Olha. Olha ela. Olha a quantidade. Você não sabe o que é que provocou aquele incêndio, e ele já ocorreu em várias outras localidades. Olha lá. Olha lá. Mais incêndio em outro poste. Mais incêndio. Isso tudo lá no município de Timota. A todo momento, essas são adolescentes ter um pescoço cortado por fio de internet em Timota. Isso é razão do fio solto, isso é razão de fio pendurado, e a gente está precisando mesmo de buscar uma resposta por parte dos responsáveis. Local do acidente exatamente está sendo mostrado. e esse assunto que eu me lembro, ele não foi debatido na Assembleia Legislativa, e a gente precisava debater isso, porque essa é a realidade do Vale do Aço, é a realidade do colar metropolitano, é a realidade da nossa capital, do nosso Estado, é a realidade de Minas Gerais e do Brasil. eu gostaria agora que passasse a matéria apresentada ontem por uma rede de televisão a nível nacional. Muita gente já deve ter passado por situação assim, você está andando, tem que olhar para o chão para não cair em buraco, e tem que olhar para o alto também, porque está cheio de fio de cabo solto, mal espalhado, fios aí que acabam se espalhando por cidades de todo o país. Esse emaranhado de fios está presente em muitas cidades. Em Salvador, basta uma olhadinha para o alto para ver os cabos, muitos deles soltos. As pessoas podem encostar aqui uma criança, um animal e tomar um choque. É fio para todo lado. Em Vitória, eles estão espalhados pelo chão. Cabos de telefonia e internet se embaraçam com os da rede elétrica. Os mais baixos entram no caminho dos caminhões e carros em Goiânia. Um perigo no trânsito. Marcelo dirigia uma moto em baixa velocidade quando passou por um deles. Acabou com cortes profundos nos braços e no pescoço. É a vida de um pai de família, é a vida de um ser humano que está ali para trabalhar, para divertir o que seja e aí vem e esses fios aí, abençoados, esses fios aí vem e estoura, mata, acaba com a vida de um ser humano. Os fios de telefone e internet são instalados abaixo da rede elétrica. As operadoras pagam para as distribuidoras de energia pelo uso do poste. Por segurança, esses fios devem ficar a uma altura mínima de cinco metros sobre ruas e avenidas e de três metros quando a passagem for exclusiva de pedestres. O que a gente vê nas ruas é bem diferente disso. São acidentes evitáveis, a gente sempre tem que pensar em diminuir as causas evitáveis e diminuir as consequências desses acidentes para que possa promover a saúde e promover o deslocamento da forma mais segura possível. A companhia de energia que abastece o estado de Goiás diz que fez mais de 68 mil fiscalizações nos postes que geraram 292 notificações às empresas de telefonia e internet por fios irregulares. Para a Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações é preciso intensificar a fiscalização nas cidades pelo país. É um trabalho de coordenação, envolve muitas empresas e readequar tudo. Então, dois mil reais por poste, a gente está falando de, na melhor das hipóteses, 10 milhões de postes que estão com problemas, 20 bilhões de reais é uma agenda desse tamanho. É um problemão, né? E você percebe nitidamente que cada vez mais isso se torna um perigo na cidade. Bem, a matéria está aí, ela mostra tudo que nós colocamos, né? E a gente precisava de ouvir agora o doutor Otávio, o doutor João e também o doutor Breno, né? Que vai colocar a situação, até mesmo para a gente saber qual o número de acidentes ocorridos em Minas com esses cabeamentos soltos, qual o número de notificações que já foram feitas, a quais operadoras, a quais responsáveis, né? E quais são os projetos, os programas de ação por parte da CEMIG com relação a essa toda desordem. A princípio, eu já passo a palavra para o doutor Otávio Barbosa, o doutor João Mena Barreto, representando aqui a CEMIG para as suas considerações. Boa tarde, deputado. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentá-lo pela propositura da audiência pública, que é um tema extremamente importante e é uma oportunidade também para a CEMIG apresentar o ponto de vista dela e buscar uma saída, né? Que a nossa intenção também, afinal, é prestar o serviço da melhor forma possível a todo cidadão de Minas Gerais. Para cumprimentar também o presidente da Câmara, vereador Heigler Max, o vereador Adriana Varenga, parabenizar pela veemência da palavra, das suas palavras. Eu fui vereador também por duas oportunidades, tive oito anos de mandato e sei que a nossa atuação é a mais próxima da população e é sempre a primeira casa que o pessoal bate. Então, parabéns pela defesa dos cidadãos que você representa. Cumprimentar os vereadores Beto do Estofamento e Geraldo Galberto também, o Otávio Barbosa, que é o gerente regional da Anatel, o doutor Breno, que é o diretor de projetos da Abrint, o doutor Basílio, que é conselheiro de administração da Abrint e o doutor Sérgio, que é o secretário de obras da Prefeitura de Timóteo. Vereador Adriano, só para te dar a primeira notícia que o censo em Timóteo já terminou em maio. Nós já finalizamos o censo em Timóteo, viu, deputado? E agora nós estamos compilando as informações para poder notificar as empresas e aqui eu já peço de uma vez através aqui do nosso doutor Breno, que é o diretor de projetos, e doutor Otávio Barbosa da Anatel, ajuda para que após finalizado esse censo, a gente possa encaminhar as notificações e de mãos dadas, a gente possa fazer esse trabalho para a nossa população. Deputado, toda vez que convidados nós estaremos aqui na Assembleia, a Semig, é um prazer para a gente estar aqui, e eu trouxe aqui junto com a gente a Juliana, que é a nossa gerente de receitas, e o nosso Erlon, que é o nosso gerente de faturamento, para que a gente não possa sair daqui sem nenhuma resposta técnica sobre a situação. Então, se o senhor não se incomodar, os nossos vereadores, os demais participantes da mesa também, passar a palavra um pouquinho para eles, para que de forma rápida possa falar um pouquinho dessa nossa competência, que é concorrente, viu, vereador, a concorrência não é exclusiva da Semig, não, ela é concorrente. Nós temos, é claro, que cuidado que é nosso, mas as empresas de comunicação têm total responsabilidade também, principalmente, depois de notificadas. E, depois de todo mundo se manifestar aí, a gente abrir também a minha palavra e dos nossos gerentes da Semig também, para que possam responder as dúvidas de vocês. Seria possível, presidente? Vamos fazer o seguinte, para concluir o seu pronunciamento, eu já passo direto, então, para Juliano e para o Heron, para que eles possam fazer as suas considerações para logo a seguir ouvir a Abrint e a Anatel. E gostaria de entender essa questão do censo que o doutor João Paulo colocou de Timóteo, tem data e tal, já foi concluído. Mas eu gostaria de saber o censo em relação a todas as cidades do Estado de Minas Gerais. O Vale do Aço é essa realidade apresentada aí como Timóteo, é a realidade de Coronel Fabriciano, é a realidade de Santana do Paraíso, é a realidade de Patinga. Então, todas as cidades de médio e grande porte estão vivendo essa situação e a gente gostaria de ouvir sobre o censo, sobre essa fiscalização para todos os municípios. Presidente, só antes da Juliana, a Semig iniciou em outubro de 2022 um processo de recadastramento de todos os postos da sua área de cobertura, para que a gente possa fazer tudo isso junto. Vão ser cadastrados mais de 2 milhões e 300 postes para toda a nossa área e o investimento por parte da Semig por mais de 20 milhões de retos. Perfeito. Com a palavra, Juliana Cardoso. Boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui e poder esclarecer todas as dúvidas. Essa questão colocada pelos senhores é, de fato, uma preocupação também muito grande da Semig. Conforme o doutor Eduardo colocou aí, estamos com o projeto Censo, hoje sendo executado por uma empresa de grande porte que presta serviço para várias empresas do grupo, várias empresas do setor elétrico, nesse sentido também. Então, uma empresa muito experiente em que a gente vai fazer o recadastramento de todos os postes da nossa área de concessão dos postes urbanos. Então, dos 774 municípios, como o doutor João falou, mais de 2,3 milhões de postes. A gente já fez cerca de 40% desses postes. Então, é um trabalho de formiguinha mesmo em que a gente vai a campo, tirar as fotos, primeiramente, tenta identificar quais empresas estão fazendo uso dessa infraestrutura, que o desafio maior nosso é esse. Primeiro, a gente ter essas informações, a identificação dessas empresas que estão utilizando as nossas redes, porque temos muitos casos de utilização clandestina, então, muitas vezes, a gente vai a campo, identifica as empresas, no dia seguinte, já temos outras empresas ocupando o poste, então, é um trabalho contínuo, que a gente está investindo em milhões nesse trabalho e que, a partir dele, vai nos possibilitar uma série de ações. Então, com isso, a gente vai conseguir, de fato, identificar as empresas, notificar e chamá-las em conjunto para que a gente possa fazer essa regularização mais massiva, tirar esses cabos que não estão sendo utilizados mais e fazer todo o trabalho de higienização da rede, que a gente sabe que é algo que tem incomodado muito o cidadão e a CEMIG também. E os casos, principalmente, que envolvem a segurança da população, os casos mais emergenciais, igual o senhor citou, de estar caído e poder passar alguém, gerar esse tipo de acidente que a gente viu ali, a CEMIG tem ido a campo diretamente, tratado esses casos e as custas da própria CEMIG evitando para a gente tentar mitigar esse risco para a população. mas, de fato, a gente vai ser resolver o problema de forma mais efetiva com as saídas desse projeto CENSO que a gente está fazendo agora, igual o doutor já comentou, em Timóteo, especificamente, foi concluída recentemente. Então, a gente está compilando esses dados para que a gente possa notificar as empresas e, então, conseguir colocar em prática toda a ação e notificação das empresas e a higienização da rede como um todo. Juliana, só para uma questão de entendimento, você está dizendo que, quando a CEMIG constata que há fios soltos, pendurados, amarrados nos postos, vocês vão diretamente para buscar uma solução para esse problema ou estão esperando o censo para, depois do censo, a gente vir retirar esses fios pendurados? Não, não. Quando é emergencial e a gente identifica ou pela própria CEMIG ou, em função de alguma informação de um cidadão ou de algum outro ente, a gente vai de imediato para mitigar esse risco e a gente faz, aciona, notifica as empresas para que elas tenham uma ação mais efetiva no que tange, avaliar aquele cabo, se é um cabo que está morto, que a gente chama que não está tendo nenhum uso efetivo ou se está conectando algum cliente e a gente resolver aquela situação mais de imediato. Então, é um trabalho conjunto, CEMIG, empresas de telecom, onde elas são notificadas e, caso elas não respondam, a gente vai e resolve o problema para mitigar esse risco para a população. Perfeito. Nós estamos com muito fio pendurado no Vale do Más. Muito fio. O fio... É cabo assim, pendurado, solto em todos os lugares e amarrado em poste. O censo vai facilitar essa identificação. E esse prazo para a execução do censo, tem data? Tem... Qual que é o prazo? O censo foi concluído, prazo para notificar as operadoras, por exemplo, se tem uma operadora que já não existe mais, que não está lá mais, estava lá, fio clandestino, quem vai tirar esse fio clandestino? Normalmente, a gente identifica com base no censo, os levantamentos, o pessoal em campo olha os cabos e seguem esses cabos até um terminal mais próximo e normalmente consegue identificar aquelas que não têm identificação no cabo. As que são clandestinas, a gente tenta fazer um trabalho de formiguinha mesmo, identificando se tem contratos em outras cidades conosco, notificando todas que tem na região, para que a gente consiga, de fato, mitigar esse problema do clandestino. se a gente não identificar, a ideia é que a gente de fato retira essa rede, após notificação de todas e não haver a manifestação. Pode. Só de, na fala da senhora Juliana, manifestar o seguinte, nós enviamos para a CEMIG e para o grupo, inclusive, de operadoras que nós construímos no município de Timóteo, as fotos com os pontos e se você observou ali as fotos, você vê que tem o nome da rua e as referências. A CEMIG não toma as devidas providências. A CEMIG hoje beneficia o clandestino, porque aquele que está legal ele paga para poder fornecer o serviço. A CEMIG fala que ela não pode cortar o clandestino porque, senão, ela vai receber uma ação judicial. Depois do censo, ela vai dar oportunidade do clandestino se legalizar. Então, são, assim, ações administrativas e metodologias usadas pela empresa que eu acho que ela beneficia quem está irregular. Quando me disse que o censo foi terminado em maio, a CEMIG poderia, pelo menos por respeito, ter respondido à Casa Legislativa todos os ofícios que foram encaminhados, solicitando, inclusive, essas informações. E, a partir do momento que o censo já foi terminado, onde estão as ações por parte da CEMIG para poder definir quem que foi clandestino e qual que foi a ação tomada para poder acabar com aquele clandestino. Então, assim, a gente entende a manifestação de vocês, a gente respeita a manifestação de vocês, mas eu queria que fosse apresentado as notificações das empresas que foram entregues, as devidas notificações após o censo feito. Hoje, nós estamos em agosto. Então, se o censo terminou em maio, acredito eu que as empresas clandestinas ou as empresas que estão legais já deveriam ter sido notificadas a regularizar os pontos. E, até hoje, não tem nada disso feito. Então, há uma morosidade muito grande que só prejudica. E vou dizer mais uma coisa. Após o censo pronto, as ações tomadas por parte da CEMIG, uma semana depois, nós teremos na rede outros clandestinos, porque não há fiscalização. Aí, a CEMIG, daqui a pouco, vai ter que fazer um novo censo. Então, é um serviço que ele não vai trazer a solução do que nós precisamos. A gente tem, inclusive, uma proposta da Abrint entregue para a Anatel, e acredito que o doutor Breno vai falar isso oportunamente, nós temos que criar um órgão fiscalizador que ele seja independente para que ele possa ter responsabilidades a essas ações, porque se o cidadão for ter que identificar para entregar para a CEMIG onde o ponto está ruim, ou se ele vai ter que mandar para a operadora, se ele vai ter que mandar para a prefeitura, o cidadão já paga uma conta muito cara pela fatura de energia que chega nas suas casas toda semana, todo mês. Então, a gente quer uma solução, e o que está sendo feito por parte da CEMIG, inclusive, não foi tomada nenhuma ação após manifestação do nosso diretor aqui, que a gente muito respeita, em relação ao censo concluído. e só gostaria de dizer mais uma vez, CEMIG, ela não faz nenhuma intervenção em relação a essas áreas onde tem fio de telecomunicação ou provedor de internet. Uma palavra, deputado. Só de tirar a dúvida, Juliana, você falou do censo, eu recebi, mais ou menos há dois meses mesmo, atrás, lá em Timo, da prefeitura, um técnico da empresa que foi contatar com vocês para fazer levantamento, não sei se você está chamando de censo, levantamento dos postes com iluminação lá em Timo, porque nós apresentamos todos os projetos, desde os dois anos atrás, a gente começou a trocar iluminação de LED, nós apresentamos todos os projetos que somariam em torno de 9 mil pontos, então, eu entendi que esse levantamento é autorizado por vocês, eu vi e acompanhei meu técnico, meu supervisor acompanhou o tempo todo, eles fotografaram os postes, então, eles estão contando para confrontar com o número de projetos que a gente apresentou, eu não estou entendendo o que é censo de levantamento de problemas, não. É, porque talvez não tenha ficado muito claro, porque o que a gente está chamando de censo é o seguinte, é esse cadastramento em cada poste, está indo um técnico a campo, em que ele está tirando uma foto do poste, e lá ele, por isso que esse trabalho, ele começa no campo, e ele termina no escritório, onde que essa foto a gente dá um zoom e consegue identificar todos os pontos lá, não só da questão de iluminação pública, mas também do uso da rede pelas telecoms. Então, você quer dizer que vocês vão usar essas fotos, que para nós lá era contagem de poste onde tem iluminação LED, vocês estão dizendo que vocês vão usar essas fotos para identificar a fiação que está com o problema, de qual operadora é isso, porque é um trabalho demorado, eu entendo. Terminou o poste, o censo da contagem de postes. Isso, pode complementar, não fica muito bom. Deixa eu só antes aqui, secretário, só um instantinho, rapidamente, só fazer uma consideração aqui com o nosso vereador Adriano. Primeiramente, vereador, não é que nós vamos esperar terminar o censo para notificar. Assim que nós tomamos ciência, a CEMIG já notifica. Já está notificado? Assim que a gente identifica, nós fazemos a notificação de forma imediata. É bom para a gente, inclusive, não só para a população. E se o senhor, por acaso, tiver algum ofício que não foi respondido, você pode me encaminhar pessoalmente, que eu mesmo vou me comprometo aqui com você, junto com a diretoria, com a gerência de relacionamento de poder público municipal, responder pessoalmente a todos os ofícios para você, vereador. Não pode ficar sem resposta. Então, a Juliana já colocou o seu pronunciamento. Vamos convidar o Heron para fazer o seu pronunciamento. Boa tarde a todos. Obrigado por essa oportunidade. Estamos aqui ajudando a esclarecer e construir uma solução conjunta. Foi citado na mesa essa necessidade desse trabalho, dessa proximidade entre as várias entidades, vários órgãos que envolvem essa questão do compartilhamento de infraestrutura, a utilização dos postos, do cabeamento dos postos. E eu acredito que a solução realmente é uma ação conjunta, envolvendo a CEMIG, que é a detentora dos ativos, as empresas de telecom, que são as usuárias, e o poder público, fortemente, poder público municipal. só esclarecendo o nosso informação que foi passada anteriormente, da resolução 1044 da ANEL, ela estabelece nos artigos 6º e 7º a responsabilidade das empresas de telecom por manter, por dar manutenção nos seus cabos e seguir o plano de ocupação da distribuidora. Então, esse é um grande ponto que nós temos que salientar, que se a gente tivesse que todas as empresas de telecom utilizassem adequadamente, seguindo o plano de ocupação, conforme está na norma, nós não teríamos cabos caídos. Tem a responsabilidade da CEMIG, que é a dona dos ativos, que tem os contratos com as empresas de telecom, e temos a situação dos cabos clandestinos, das empresas que fazem o lançamento de cabos de forma clandestina e cabos irregulares. Então, esse censo que nós idealizamos, ele tem em seu escopo duas atividades, igual citado pelo nosso secretário Lando Timóteo. Uma parte do escopo é a identificação da iluminação pública, ou seja, a conferência do cadastro de iluminação pública e o levantamento dos cabos de telecom. No mesmo contrato, a empresa vai a campo com duas atividades, na prefeitura foi informado para o senhor sobre o levantamento de IP, porque é o objeto em que a prefeitura está inserida. E para as empresas de telecom, para todas, é enviada uma carta antes de ser realizado o levantamento, avisando que vai ser feito o levantamento, facultando a empresa de telecom, inclusive, de indicar uma pessoa, um técnico, para poder acompanhar o levantamento de campo. Esse levantamento, ele consiste num profissional, assim como o leiturista da CEMIG passa de casa em casa, o técnico, ele passa de poste em poste, faz uma rota na cidade, chega perante o poste, ele tem o cadastro daquele poste que é fornecido pela CEMIG, um cadastro georreferenciado, ou seja, é daquele poste, não tem erro, ele tem um software onde ele, atrelado com a câmera de alta resolução, um zoom de 50 vezes, ele tira foto da IP, tira foto do cabeamento e lança no software, é um sistema que é um app que a empresa tem, ele lança todos os dados sobre aquele poste. Então, ele cita lá quais empresas que estão naquele poste, o nome da empresa responsável e lança cabo por cabo de compartilhamento de infraestrutura. Grande parte dos cabos não está identificado porque, pela resolução, esse é um outro problema, tem uma plaquetinha amarela que fica no cabo que é obrigatório, todas as empresas de telecom tem que ter o cabo identificado, a maioria não está. O técnico, ele segue aquele cabo até o equipamento, no equipamento ele identifica a empresa dona do cabo e aí lança no sistema. E quando ele não consegue, até tem algumas empresas clandestinas, por exemplo, que até pelo equipamento ele não consegue identificar a empresa, ele segue o ramal e vê até onde aquele cabo está abastecendo, qual unidade, qual empresa ou qual residência, bate e pergunta qual é o seu provedor aqui? A empresa tal. Ele anota, esse cabo aqui está atendendo a empresa tal. Então, é um levantamento com um grau de qualidade muito grande, com evidência fotográfica e georreferenciamento. Após realizar todo esse trabalho em campo, ele é revisado em escritório, tem toda uma confrontação de bases de dados, por isso que ele demora, o pós-campo, ele terminou em maio, citar o exemplo de Timóteo, ele vai para o escritório e essa empresa contratada faz todo um levantamento, um cheque de imagem obtida em campo com o que tem no cadastro. Atualiza toda a base cadastral e, a partir daí, só depois, feito todo esse levantamento, as empresas telecom são acionadas e a prefeitura recebe um relatório de todo o levantamento que foi feito. Então, ele traz uma confiabilidade muito grande, desde a forma como é feito, com a notificação prévia das empresas telecom, faculta essas empresas acompanharem o levantamento e dá um prazo para elas se manifestarem. Ao término desse prazo todo, o cadastro é atualizado. Feito esse trabalho todo, a CEMIG notifica as empresas que foram identificadas para que elas façam a regularização dos seus cabos naquele universo que foi identificado ali com todas as situações de irregularidade. E é dado um prazo para que elas regularizem esses cabos. Então, no caso de empresa clandestina, nós temos casos aqui com o advento da telecomunicação, que vem na abertura do mercado em 2014, que hoje ficou muito mais fácil para se ter empresas de telecom. Tem uma variedade, uma quantidade enorme de empresas de telecom. Muitas delas regularizadas junto à CEMIG, outras optaram por trabalhar de forma clandestina. Porém, essas empresas, elas atendem, podem estar atendendo um hospital, podem estar atendendo uma delegacia e tudo. Então, você simplesmente chegar e cortar essas empresas sem nenhuma notificação é uma ação muito abrupta, pode trazer um prejuízo muito maior para a sociedade. O que a CEMIG faz? notifica essas empresas para que elas regularizem, já que elas vão ocupar, regularizem, que ocupem de forma adequada, regular, e dão prazo para regularizar. Aí, sim, terminado esse prazo, a empresa não se manifestando, não fazendo a regularização, aí é procedido, vai ser direcionado para retirar dessas redes. No caso de Timóteo, especificamente, foram feitas algumas reuniões com os representantes da prefeitura, foram citados aqui alguns empregados da CEMIG, que participou lá da conversa, e a CEMIG pegou esse levantamento que foi feito, que foi fornecido pela prefeitura, notificou aqueles casos das empresas onde foi possível identificar as empresas, e em outros casos, a gente foi ao local com a equipe técnica da CEMIG para retirar aqueles casos que estavam em situação mais crítica. Nós temos, inclusive, um relatório com algumas fotos que podemos encaminhar dos locais onde a CEMIG esteve, fez a retirada dos cabos, porque esses cabos estavam pendurados, a CEMIG foi lá e tira. Só que a CEMIG não consegue atuar em situações onde você precisa de um conhecimento técnico de telecom para tirar aquele cabo que está lá em cima, no meio dos outros cabos. Então, se está com o cabo caído, se está vendo que aquele cabo não está sendo utilizado, que está oferecendo risco para a população, a CEMIG vai lá e retira aquele cabo. Os demais cabos, as empresas são acionadas para fazer essa retirada. Então, eu já proponho aqui, a gente encaminhar esse relatório das ações que foram feitas lá em Timóteo pela equipe própria da CEMIG e acompanhar o resultado das empresas onde a CEMIG já notificou para que seja feita essa regularização dos cabos. Então, esse é um trabalho dando abrangência em todo o Estado, nós estamos falando de Timóteo, mas também estamos fazendo em todo o Estado, na área de concessão da CEMIG, de 774 municípios. Isso não é possível fazer de uma vez só, então foi feito um roteiro, é uma rota mesmo, a empresa está na cidade, está na cidade, vai para a cidade vizinha e rodando o Estado inteiro. A previsão da gente concluir o levantamento em campo é em meados de 2024 e aí a gente vai ter um trabalho lógico, à medida que vai concluindo cada município você já vai trabalhando na regularização. E essa regularização reforçando aqui o que foi citado na mesa pelo nosso vereador é uma união de forças. Realmente, nós precisamos da aproximação com a Abrinte, precisamos da atuação junto da Prefeitura Municipal e esse entendimento com as sessionárias de Telecom. Muitas não estão filiadas à Abrinte, mas que esse contato é muito importante. Então, acho que o fato da CEMIG ter contratado essa empresa lá em 2012, você começar um processo licitatório leva mais de seis meses para a gente concluir. Então, a gente já está preocupado com esse assunto já há mais tempo, fizemos a contratação de uma empresa especializada pelo diagnóstico, estão fazendo as ações do censo junto lá, então já mostra um interesse da CEMIG em regularizar a situação e buscar os parceiros, sim, para a gente poder concluir esse trabalho de uma maneira com sucesso para todos, para a sociedade principalmente. O cidadão perceber essa melhoria nas instalações dos cabos de Telecom que estão nas vias. Eu espero ter esclarecido, se tiver alguma dúvida, fica à disposição para algum questionamento. A gente aguarde esse relatório porque até então não recebemos e a gente não tem visto nenhum trabalho de limpeza, de higienização que ela está dizendo que está previsto ocorrer. No final da audiência nós vamos apresentar alguns requerimentos e a gente espera alguma resposta por parte da CEMIG. E, Eron, a gente pode até entregar para você essas fotos que estão aí que estão mostrando a quantidade de fita solta o lente morto, com rua, com número, com endereço, com poste, mas até hoje isso não é de agora não, nem de ontem não. Isso tem seis meses, um ano que está lá daquele jeito e já foi pedido e não foi retirado cabeamento nenhum. Então, sei que a CEMIG está com a proposta, está com um levantamento técnico, está buscando resolver, mas não se resolve tudo a curto prazo, é médio e a longo prazo, mas a gente precisa ter uma solução para isso porque o uso e o levantamento técnico não pode ser só para identificar quem está usando clandestinamente, ele tem que servir também dentro de um planejamento para retirar todo esse cabeamento que é clandestino ou que está solto, porque essa corresponsabilidade é da CEMIG, porque o poste é de autorização dela, não é? Perfeito, deputado. E a ação que a gente fez ao receber esse relatório da prefeitura, que foi muito bem recebido, em última instância, ao término do censo, a CEMIG recebe um relatório desse da empresa contratada para poder fazer o levantamento. A prefeitura foi muito proativa, trouxe para a gente esse relatório de conhecimento e prontamente nós acionamos as empresas de telecom porque é o primeiro ente para poder fazer aquela regularização, ou seja, você é dono do cabo, você faz a regularização do seu cabo. Esse, dado um prazo, esse, dado esse prazo, não havendo esse retorno das empresas de telecom, a CEMIG já começou a fazer, ela mesmo, por iniciativa, a retirada daqueles cabos onde é possível, para poder melhorar essa situação e evitar qualquer situação que possa trazer risco para a população, etc. Perfeito. Para o uso da palavra para pronunciamento, eu quero convidar agora Otávio Barbosa da Silva Soares, gerente da Agência Nacional de Telecomunicações, Escritório Regional de Minas Gerais, representando Carlos Manuel, presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, para seu pronunciamento. Obrigado, deputado Celinho. Queria agradecer aqui o convite para participar desse debate. Eu acho que não resta dúvida para ninguém aqui o nível de criticidade que a matéria alcançou. Nós estamos vendo aí, foi passada a reportagem de repercussão nacional, a Anatel constantemente ela é acionada por outras municipalidades, por outros representantes da população em função de ser o órgão regulador das empresas de telecomunicações. E a gente é muito sensível a tudo que vem acontecendo. Infelizmente, a gente tem ciência que é um trabalho hercúleo, essa regularização, dado o nível de complicação que chegou. E a gente até tem um pouco de pesar, porque eu acho que foi ter um efeito colateral da expansão do serviço de internet. A gente tem essa discussão de uso de poste desde sempre, mas a partir do momento que a gente teve essa expansão que foi até comentada agora pelo Aaron, a gente tem hoje 20 mil prestadores de, aproximadamente 20 mil prestadores de serviço de comunicação multimídia, que é o nome técnico ali do serviço de banda larga, e muito dessa expansão se deu de forma desordenada. E agora a gente está vendo aí meio que nós como sociedade pagando o preço de um benefício que a gente quer manter. E a gente precisa dos postes. Acredito que pode-se pensar, mas por que que não faz subterrâneo, qual o custo de afundar essa infraestrutura? E, assim, só para vocês terem uma ideia da dimensão do que seria isso, teve um projeto em São Paulo onde foi aterrado 65 quilômetros de fiação lá em São Paulo. Para ter uma ideia do que isso representa, São Paulo tem 600 mil quilômetros de vias. Esses 65 quilômetros custaram 175 milhões de reais. Então, é inviável a gente fazer dessa forma. O que eu até comentei com o vereador Adriano, quando a gente teve a oportunidade de conversar aqui na unidade da Anatel, é que, obviamente, a gente tem que atacar o problema atual, toda essa ocupação desordenada, todos esses acidentes que vêm acontecendo. E eu fico muito feliz de ouvir, quem não conhecia o projeto da CEMIG, que está sendo feito esse censo com tanto zelo, com tanta acurácia, e acredito que esse é um dos caminhos. Outro que eu vim falando que comentei com o Alexandre, com o Adriano, e comento com outros que nos buscam, é que as prefeituras, o Estado, o governo federal, ele também tem que estar atento para toda oportunidade que ele tiver em alguma obra pública, por exemplo, vamos passar para uma fase de expansão do saneamento. Que você for fazer alguma escavação, você colocar no seu edital, na sua exigência, um cabo de passagem, uma tubulação para que possa passar a infraestrutura de telecomunicações e, no futuro, aí você já tem aquela tubulação, você desocupa em parte o poste. Isso é uma coisa que a Anatel vem trabalhando, vem sugerindo. Para além disso, hoje existe a resolução conjunta de 2014 que traz algumas dessas disposições aqui da resolução normativa da ANEL, só que está na resolução conjunta a Anatel ANEL, que traz lá as responsabilidades de cada player dessa matéria e aí, de fato, tem ali a responsabilidade das concessionárias de energia, das distribuidoras de energia elétrica em face à fiscalização e uso do poste, mas também tem, como o João colocou a responsabilidade das empresas de telecomunicações, faça a notificação para regulamentar. Existe aí, está em consulta pública a revisão dessa resolução para tentar criar alguma, um outro arcabouço regulatório que crie incentivos mais propícios para que essa regularização ocorra de forma mais tempestiva, que, de fato, tenham recursos suficientes, que existe aí a discussão, está aqui a Juliana, que é da parte de receitas acessórias, tem essas discussões de que essa receita parte vai para modicidade tarifária e ela não seria suficiente para cobrir os custos de fiscalização ou de regularização, então, existe aí a proposta de criar uma entidade que seria um explorador de infraestrutura, ainda tem algum nome, uma definição ainda não definitiva, que seria uma entidade de gestora, foi até uma proposta, acho que o Adriano comentou aqui também, e essa entidade, ela receberia a sessão das distribuidoras de energia elétrica e ela seria a responsável por fazer essa regularização e, eventualmente, fazer a fiscalização, fazer a notificação das empresas de telecomunicações, fazer a reorganização desse emaranhado de fios. Eu só termino a minha fala aqui deixando só mais um número para a gente ter uma ideia dessa dimensão que, infelizmente, não é só Timóteo, então, hoje nós temos em torno de 47 milhões de postes no Brasil e a Semiga aqui falou 2 milhões no estado de Minas, aproximadamente, 2 milhões e meio urbano e é estimado que em torno de 10 milhões de postes estão em situação crítica. Na reportagem que passou ali da Globo, acho que até o Comp, aquele rapaz que falou por último, ele estima um custo de 2 mil reais mais ou menos para regularização. Então, nós estamos falando aqui de números expressivos para a gente contornar esse problema e evitar todos esses casos, todos esses acidentes que vêm acontecendo. A Anatel está sempre à disposição, a gente está aqui sempre na Assembleia, inclusive a gente é vizinho, então, sempre que precisarem da gente, pode nos convidar, a gente vem aqui discutir, a gente faz essa interlocução junto às prestadoras de serviços de telecomunicações, assim como eu tenho certeza também os colegas da Abrint vão fazer também esse, tem essa disposição de fazer esse canal e outras entidades que vêm trabalhando aí, porque é o interesse de todo mundo, a gente quer ter internet, a gente quer ter internet de qualidade, a gente quer expandir o serviço, a gente quer segurança para o cidadão, a Semig também acredita que não tem nenhum interesse em que tenha todo esse transtorno, porque acaba prejudicando a imagem da Semig, acaba prejudicando a operação, eu acredito que não tem ninguém que esteja se beneficiando deste problema. Obrigado. Obrigado, doutor Otávio, é claro que a Semig tem buscado e a própria Anatel está confirmando que hoje observe-se essa situação, mas a gente não poderia ter deixado de chegar num momento que deixou chegar. eu acho que faltou muita fiscalização e a maioria dessas operadoras que usam o posteamento da Semig, eles não fazem esse uso do posteamento de forma gratuita, não é, doutor? Não. Eles pagam para ter o posteamento, então, para todo, ele paga caro, então, precisava ter uma fiscalização. Agora, mesmo que se corrija daqui para frente, tem que criar um programa de continuidade de fiscalização, claro, porque a Semig, quando uma pessoa usa a Semig e não paga, a Semig vai lá e corta. A energia elétrica. Agora, eu autorizei colocar poste, coloquei cabo de internet, de telefonia, aí deixou, porque eu estou recebendo, certamente, a Semig, que é detentora dos postes, ela tem uma receita para poder, ela as pessoas está usando, os que ela identificou, ela já retirou, não estão deixando usar os postes mais. Agora, ficou um problema para a sociedade, a sociedade está pagando um preço muito alto por isso, risco, nós já vimos um acidente e vão acontecer mais acidentes. Então, eu acho que a Anatel, a Semig, tem que ter uma posição e cobrar, agora, nós não podemos é ficar assistindo só mesmo levantamentos, levantamentos, mas nós temos que ver resultado desse levantamento e resultado dos investimentos necessários que precisam serem feitos para poder corrigir essa desordem, ele precisa de imediato ser aplicado. Nós não podemos só ficar na discussão porque isso, quem está pagando um preço muito alto por essa situação é a população, é a população. Queria só contribuir um pouco na sua fala rapidamente, que nós estamos ansiosos para ouvir a brinte que representa as operadoras, mas só dizer o seguinte, primeiramente, repudiar a ausência da ANEL, porque ela é reguladora, então, ela tem que cobrar isso da Semig, então, nós esperamos que as agências reguladoras sirvam para regular o que não está de acordo. Outro ponto é, a Anatel regula quem? As telecomunicações. Telecomunicação. cadê um comunicado da Anatel cobrando das empresas de telecomunicação a responsabilidade na organização dessas redes, haja vista que foi manifestado que em uma manifestação conjunta há também responsabilidade das mesmas e não só da Semig. Então, cadê a ação da Anatel? É uma resposta que fica, eu gostaria depois de ser respondido. e quanto à questão dos recursos que a Semig recebe por locar essas redes ou concessionar com essas operadoras, recursos vultuosos, ela determina, inclusive, valores distintos para A ou B e muitas vezes fala-se em modicidade tarifária, mas não é no total, é parte desse valor que vai para a modicidade tarifária, não vou aqui manifestar o percentual porque não tenho certeza do mesmo e o impacto disso na conta do cidadão, ele é quase que ínfio, quase que ínfio, é centavos da modicidade tarifária. Então, eu acho que está faltando aí mesmo cada um assumir o seu papel de responsabilidade, tanto as agências reguladoras quanto as operadoras e quanto a companhia de energia do nosso Estado. Gostaria de contribuir com essas considerações. Obrigado. Obrigado. Eu quero agora chamar para fazer uso da palavra Breno Valle, conselheiro da Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações Abrinte, representando Mauricélio Oliveira, diretor-presidente da Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações. Com a palavra, Bruno Valle. Breno Valle. Boa tarde a todos. Muito obrigado, deputado Celinho, pelo convite. Justifico a ausência do presidente Moussere, que está hoje em Brasília, no Ministério das Comunicações, em um evento que foi na mesma ocasião. Parabenizar os vereadores Adriano Varenga e Brineo Ferreira, que nos visitou em Brasília há duas semanas atrás com esse tema extremamente importante e caro para a população brasileira. Desde 2012, a Abrinte vem discutindo sobre poste com todas as entidades, seja a Anatel, seja a NEL, governos estaduais, municipais, para achar uma solução. As redes de comunicação cresceram rapidamente, como o Otávio acabou de dizer, são mais de 20 mil provedores de acesso à internet no país, que correspondem a 52 milhões de acessos na banda larga fixa. É um número extremamente alto e precisava acontecer no país. O país hoje tem uma banda larga eficiente, com uma velocidade rápida, em função desse crescimento das fibras óticas no país. Mas, realmente, o problema está na mesa e é preciso ser resolvido. Parabéns ao vereador Adriano por nos convidar e trazer esse tema para a mesa. Será se Timóteo for a primeira cidade do país a criar um modelo junto à concessionária e que esse modelo seja espelho para as outras cidades do país, você merece o prêmio Nobel da infraestrutura, sei lá qual que seja. Porque, realmente, é um tema superimportante para as operadoras, principalmente para os provedores de internet. A maioria dos problemas que acontecem nas redes de comunicação, principalmente a dos provedores de internet, que estão ali na parte mais baixa do poste, são roubos de cabos, na maioria das vezes roubam-se os cabos de cobre e automaticamente soltam-se todos os acessórios que prendem as fibras óticas. Isso é um fato extremamente relevante a se levantar. Os caminhões acima da altura permitida, quem dera que se cada cidade pudesse instalar nas suas entradas e saídas um limitador de altura, reduziria assustadoramente o nível e a quantidade de acidentes que acontecem dentro das cidades por excesso de altura na carga. Isso acaba trazendo um problema extremamente grave, porque o caminhão arrebenta o cabo e, na maioria das vezes, as operadoras sobrem para a prefeitura ou as operadoras, as grandes operadoras só vão saber desse problema 48 horas, 96 horas depois do acidente. As pequenas operadoras, a fibra ótica que está ali no poste, deputado, é um patrimônio da operadora, da pequena operadora. O próprio recurso dela, sem pegar dinheiro, financiamento, ela colocou aquele cabo no poste. Então, aquilo para ela é um patrimônio. Qualquer cabo que arrebenta, em qualquer minuto, qualquer problema, madrugada, ele vai lá e resolve. Isso é fato. Por quê? O patrimônio daquele pequeno operador é o cabo que está no poste. Então, o cabo que fica sobrando, que está solto, que fica enrolado no poste, a grande maioria, posso falar de cadeira, são das grandes operadoras. Eles não vão resolver esse problema rapidamente, como nós gostaríamos que fosse. E, realmente, é necessário a fiscalização. A fiscalização é a responsabilidade, sim, da concessionária, seja qual for, para que os cabos que lá estejam, estejam dentro da altura permitida, se os ocupantes sejam regulares. A gente tem um caso no Brasil que é muito famoso e que deu certo, é o caso da Coppel, no Paraná, que fiscaliza intensivamente os provedores. Então, não existe ocupação à revelia naquele local. E todos os provedores são regulares. Por que são regulares? Não é só porque a Coppel fiscaliza, porque ela também pratica um preço razoável, pratica um preço que estava lá na resolução conjunta, número 4, de dezembro de 2014, que falava que o preço do poste partiria de R$ 3,19. E hoje a gente tem preços aí que variam de R$ 9 a R$ 17,00 Brasil afora. É um absurdo para cada poste utilizado. E se o preço realmente fosse razoável, talvez a gente tivesse mais ocupantes regulares. Eu não estou falando que a gente jamais vai defender ocupação irregular, jamais vai defender ocupação revelia, mas a gente defende um preço justo e razoável para que todos os provedores de internet do país possam pagar pelo poste e ocupar os seus espaços, porque a banda larga continua em expansão. A gente tem vários casos de sucesso que funcionaram nas prefeituras, nos municípios. Está aqui um exemplo claro, está aqui o doutor Basílio, que é de Santos, e a prefeitura de Santos criou um grupo de WhatsApp, secretário de obra, com todos os operadores e concessionárias da cidade. Qualquer acidente que acontece é colocado no WhatsApp naquele momento, naquele instante. Isso funciona muito bem na cidade dele e resolveu grande parte dos problemas. O doutor Basílio vai poder falar daqui a pouco a quantidade de acidentes que foram reduzidos em função desse grupo de acompanhamento ali do WhatsApp. e também foi uma proposta da Abrint em 2021 a criação do órgão fiscalizador, o órgão de fiscalização que seja neutro, ou seja, não é a concessionária, não é o provedor, não é a Abrint que vai fiscalizar. É uma operação neutra que fiscalizaria os postes do país. Cada região, cada regional teria uma fiscalização. Basílio visitou vários países, ele também é presidente do LAC-SP, que é Delegações da América Latina e Caribe. Então, ele traz esses cases de sucesso e acabou apresentando esse case na consulta pública da Anatel para a revisão do regulamento e a Anatel acatou essa proposta e está colocando em prática. Eu acredito muito que isso vá funcionar em curto prazo, mas também a gente não pode deixar de falar de preço. Se subir demais o preço, a gente vai ter o mesmo problema, a gente vai ter talvez mais ocupações à revelia então o preço precisa ser justo e razoável para evitar qualquer tipo de ocupação irregular. É isso, presidente, fica à disposição, a Brint fica à disposição para qualquer novo pronunciamento. Obrigado. Quero agradecer aqui pelo pronunciamento aqui do representante da Brint, doutor Breno Valle. e eu quero agora passar a palavra para os demais convidados que queiram fazer o uso da palavra como o vereador Beto, o vereador Geraldo Galberto, o representante também de São Paulo. São Paulo está aí também querendo fazer o uso da palavra, fazer o favor, manifestar para que a gente possa ter os desdobramentos dessa audiência. uma palavra para o vereador Beto de município de Timóteo. É, deputado Celinho, é um prazer aqui estar nessa oportunidade aqui defendendo a minha cidade de Timóteo e lembrando que, como já foi dito, é um problema que a gente tem visto em todas as cidades que a gente anda e a gente não tem visto muito empenho em solucionar. Cobrança a gente tem muito. Foi falado das vezes que são detectadas as situações que é feita a correção. Assim como o secretário Sérgio, meu parceiro, ele falou que ele quer ver as fotos e eu também gostaria, porque não se tem visto. O que a gente vê na cidade são emaranhados de cabos, acidentes e, inclusive, até acidentes que não foi trago aqui para que todos vejam. A gente vê acidentes com animais, acidentes, às vezes, de pouca relevância, mas que acontece dentro da nossa cidade de Timoto. Então, a gente vê que é importante agora ter tantas pessoas pensantes para a gente estar vendo que agora pode ser que a gente consiga êxito nas nossas cobranças, que a gente possa também ter alguma resposta para levar para os munícipes que batem na porta dos nossos gabinetes e quem sofre com essa cobrança da população somos nós, porque é a primeira pessoa que ele pensa. Quando acontece um acidente ali do lado da casa dele, ele fala que nessa cidade não tem vereador, não? Nessa cidade não tem prefeito? E tem. E a nossa preocupação é grande. E a nossa resposta precisa ser dada. E aí a gente fica sem a resposta. E, graças a Deus, a gente está aqui para poder ver que o que a gente tem iniciado lá, Gouberto? O que a gente tem já tentado apresentar os problemas para que a solução venha a acontecer? Graças a Deus, a gente pode até levar alguma resposta agora, dizendo que a gente teve uma conversa bastante interessante, e que isso, e que a prática disso venha a surgir logo o efeito para a gente estar mostrando para a nossa população. Obrigado, vereador Beto. Agora eu passo a palavra para o doutor Basílio Pérez, conselheiro da BRENTE. Também vai, deixa, só o que estou fazendo. Obrigado. Obrigado pela possibilidade de falar aqui. Eu foi comentado sobre a resolução conjunta número 4 de 2014. Na verdade, ela vai sair já uma nova, que a Anatel e a Anel já passaram pela consulta pública, já estão em fase final, e pelas conversas que a gente teve dentro da Anatel, a expectativa é que deve sair dentro desse ano ainda, talvez para novembro, por aí, deve estar saindo a nova resolução conjunta. E ela vai trazer muitas modificações, o regulamento vai ter um novo arcabouço regulatório para o uso do poste. É uma modificação, vai virar quase 180 graus do que é hoje. Uma das coisas que vai resolver é que vai acabar com a modificidade tarifária, porque vai se pensar em pagamento pelo custo da utilização do poste, não mais como uma receita para as empresas de energia elétrica. Então, a modificidade tarifária deve acabar, isso tende a reduzir, inclusive, o preço do poste. E o preço vai ser uma coisa mais próxima do que foi definido lá atrás, em 2014. Infelizmente, um dos grandes problemas que causou essas revelias, esses usos grandestinos, é o preço. o preço excessivo levou muitas empresas a usarem parcialmente o poste sem pagar e isso é um problema, um problema que a gente tem que resolver e começa pelo preço e começa depois pela fiscalização. Esse problema não vai se resolver tudo de uma vez. Infelizmente, essa questão do poste, eu acho que ainda vai levar vários anos para ser resolvido. Só que tem que ser dado passos e tem que fazer uma coisa de cada vez. uma coisa, o Breno falou muito bem sobre a questão dos grupos de WhatsApp na minha cidade, não só na minha cidade, mas em outras cidades do lado, criaram um grupo de WhatsApp, quem criou foi a Prefeitura, foi justamente a Secretaria de Obras, por causa dos postes e dos cabos caídos, dos cabos que estavam baixos e tudo mais. Criou um grupo de WhatsApp, colocou a operadora de energia elétrica, que no caso lá é a CPFL, a que seria a CEMIG, colocou todos os grupos de dentro da Prefeitura, pessoal do CT, pessoal de iluminação pública, até a Sabesp, a Companhia de Água e Esgoto, foi colocada no grupo, porque às vezes a gente vai fazer uma obra e acabam rompendo um duto de alguma operadora de telecomunicações. colocou todas as operadoras que trabalham na rua nesse grupo de WhatsApp. E problemas acontecem todos os dias, esse grupo de WhatsApp tem sempre mensagens todos os dias, só que não tem um único cabo que é anunciado que caiu, que não é resolvido em algumas horas, porque qualquer problema que acontece, um caminhão aborrou um poste, um poste, hoje eu vi a mensagem de que um poste pegou fogo e na parte da tarde me avisaram que o poste pegou fogo. Duas horas depois, eu estava mostrando para ele, já estava corrigido um poste, duas horas depois, um poste que pegou fogo, que perdeu todas as fiações, duas horas depois estava com os cabos colocados de volta. Isso só é possível com ações imediatas, ações de grupos de WhatsApp. Esse trabalho colaborativo gera, inclusive, até uma situação bastante estranha, que às vezes tem pessoas nesse grupo que avisam que está faltando força em algum local, coisa que não tem nada a ver com telecomunicações, com o poste, mas as operadoras conversam entre si e isso ajuda muito na questão de segurança. Então, esse tipo de atitude, esse tipo de... tem que partir normalmente sempre da prefeitura, que é o órgão que tem mais poder para esse tipo de ação. Esse tipo de ação é uma primeira etapa que pode ajudar a resolver questões de segurança. que é o problema principal dessa audiência aqui. O segundo caso que é importante, que é uma etapa posterior, é justamente o que a Simic está fazendo. Esse cadastramento para poder organizar os postos, para poder saber quem está lá. Só que tudo isso a gente sabe que tem obrigações, cada vez que ela faz uma notificação, ela tem que notificar com prazo, para a pessoa regularizar, para poder entrar em contato. Não é uma questão... Para questões de segurança, nós temos que ter mecanismos mais rápidos. Por isso que eu estou falando de grupos de mensagens instantâneas que podem resolver as questões de segurança imediatas. As questões de correção vão levar mais tempo. Quando sair o novo regulamento, que vai ter um grupo, provavelmente vai ter um grupo já de fiscalização, uma entidade para fazer esse trabalho, as coisas vão mudar, mas é uma coisa que não vai ser resolvida imediatamente, é uma coisa que vai demorar alguns anos, só que a gente tem que ir dando passos aos poucos. Então, eu acho que uma das partes importantes que pode sair dessa audiência é se usarem essa sugestão de fazer esse tipo de grupos de contato imediato entre todas as operadoras. E quando eu falo todas as operadoras, é todos, até quem está usando, às vezes, a revelia, o clandestino, todo mundo tem que fazer parte desse grupo. Porque é uma forma até da própria operadora de energia avisar, olha, eu encontrei cabos que eu não estou reconhecendo e vou cortar. O pessoal vai correr para lá marcar o cabo, regularizar o cabo e ir falar com a operadora de energia. Então, é muito importante esse tipo de coisa. E colocar outras pessoas nesses grupos, os próprios provedores acabam fazendo, inclusive, uma fiscalização. Eu já mandei fotos nesse grupo de operadoras grandestinas que estavam no poste num local que eu sabia que não tinha possibilidade de colocar um cabo novo. mandamos a foto, chegou a CPFL lá para multar a operadora que estava fazendo o uso clandestino do poste. Então, acaba criando uma fiscalização dos próprios usuários, dos próprios operadores. Então, esse é um primeiro passo que eu acho que deveria ser usado como proposta. Obrigado. Obrigado, doutor Basílio. Obrigado pelas suas palavras. Depois da reunião de maio, o representante da SEMIG estava lá e tinha, parece que, cinco, só representantes de operadoras, parece que lá oficialmente são sete, os clandestinos não têm o número. Ele ficou de nos enviar pelo menos a lista dos contatos telefónicos deles para a gente imediatamente contactar. Até hoje, estou esperando a lista. deputado, só para título de informação, senhor Basílio, esse grupo hoje já existe lá na Cidade de Mota, Vara do Aço, a gente tem que ter um relacionamento bom com o senhor Anaí, que representa a SEMIG lá direto com o poder público, só que esse grupo não tem funcionado. Há uns 30 dias atrás, eu mandei para o senhor Anaí, ele compartilhou nesse grupo, mandou o print para mim, na porta da minha casa, todo dia, quando eu ia sair, eu mandava o senhor Anaí, lembrava para ele, falava assim, a Fiaçal me ajuda, está na porta da minha casa, a vizinhança tem me cobrado. Isso demorou mais ou menos uns 45 dias para ser resolvido. Se me permite, nesse grupo aí, como no caso da minha cidade lá, existe uma legislação municipal com multa para quem não atender. Então, eles criaram uma legislação municipal para multar as operadoras quando é colocada alguma coisa nesse grupo do WhatsApp e a operadora não responde. Entendeu? Então, aí tem que misturar, não é só prefeitura, tem que, o legislador tem que ajudar também nessa parte. É porque, na teoria, na teoria, parece que é muito fácil e bonito, é a gente comunicar o responsável, o responsável, notificar de fato quem que tem que resolver aquele problema ali, mas, na prática, é diferente, não tem acontecido isso no município de Timóteo, mas eu acredito que, através do bom diálogo, a gente vai conseguir avançar. Perfeito. Eu agradeço também ao vereador Heigler. Agora, para fazer uso da palavra, o vereador Geraldo Gualberto. Eu quero cumprimentar todos os presentes, principalmente o deputado Celinho, por essa belíssima proposição, Cidade de Timóteo, está uma verdadeira tristeza, muito preocupante. Eu tinha adaptado a CEMIG como um exemplo de gestão, um exemplo de modelo de gestão e parece que as coisas foram modernizando e a CEMIG foi piorando a sua prestação de serviços. hoje, em épocas de chuva, você vê fios ali dando lambada a todo lado, todo lado, é um verdadeiro terror para a gente. Eu, como fiscalizador da Cidade de Timóteo, já enviei ofícios a todos os órgãos, todos, eu digo todos os órgãos, sabe, ofícios, mais ofícios. E, para evangelizar, senhor Adriano Alvarenga, por essa, por ter provocado essa audiência pública, que, caso esse assunto não viesse a baila aqui na Assembleia Legislativa, talvez, nós continuaríamos ali anos e mais anos tendo incidentes, acidentes, e acidentes esses até muitos gravíssimos. Como o deputado mesmo falou, é um amaranhado de fios, a gente não sabe o que é, o que significa fio 1, fio 2 ou 3. Então, às vezes, você quer ajudar a pegar um fio e amarrar em um posto, inclusive, a maioria daqueles filhos e amarrados em um posto são o próprio ministro que pega e amarrar. Nós já vimos ali, Adriano, animais amarrados com fios, animais amarrados com fios soltos. Então, a gente espera, que, após essa conversa, saiam daqui, nós só podemos sair daqui com ações concretas, com planos de ações, polinizações esses que possam trazer, trazer uma verdadeira paz para a nossa cidade de moto, uma verdadeira ação que possa eliminar essas questões aí. inclusive, a Anatel, em uma nota enviada ao nosso gabinete, ela falou que é de responsabilidade também do município fiscalizar. Então, a gente espera também que o município também ajude nessa fiscalização e que a Semig também cobre ali dos seus, das prestadoras de serviço, que, como o deputado falou, ela é corresponsável por estar emprestando os postos ali para que eles façam esse trabalho. Então, quero parabenizar a todos aí e que Deus nos abençoe. Nós vamos passar agora para a fase das considerações finais e eu pedi para indagar aqui os convidados que quem quisesse fazer uso para as considerações finais. Eu já convido para fazer as suas considerações finais o doutor Breno que está aqui representando também a Abrente. Obrigado, deputado. Eu deixei de falar na minha última participação, deputado, que outro problema grave que a gente enfrenta e é diariamente são as trocas de postos. A substituição dos equipamentos, eles acontecem em todas as cidades ao mesmo tempo e na grande maioria, eu vou te falar, na grande maioria, a gente não é notificado para acompanhar essa troca e isso causa um caos na rede de telecomunicações, principalmente, porque a empreiteira que vai fazer a substituição do equipamento, do poste, vai lá, faz o trabalho dela e vai embora e deixa os cabos todos soltos nas vias, principalmente nas vias de acesso público. e esse grave problema já foi pedido pela própria Abrinte, já discutido em várias ocasiões, em algumas reuniões da CEMIG e isso melhorou e no Estado de Minas Gerais melhorou significativamente, mas não de todo e é um problema que a gente enfrenta todo dia e o provedor de internet, ele é o maior preocupado, o mais preocupado com seus cabos e seu patrimônio e é o primeiro a estar presente para acompanhar essa troca de poste. E, na maioria das fotos que a gente acompanhou ali mais cedo de Timóteo, tenho certeza absoluta ali que 60% daquelas fotos foram ocasionadas por substituição de postes. E tenho certeza que ali não tinha o acompanhamento da operadora e, certamente, o cabo ficou solto, a Oi não acompanha nenhuma troca de poste, a maioria dos cabos da Oi são os mais pesados, são os que mais precisam ser remunerados movidos rapidamente, eles são os primeiros a ficarem soltos nas vias. Essa era a minha última consideração, gostaria de agradecer aí a presença e o convite da Brint e nos permanecemos à disposição. Obrigado. Nós que agradecemos, doutor Breno, a sua participação que enriqueceu e enriquece muito o debate. Quero convidar para fazer uso da palavra também o representante da CEMIG, doutor João Paulo, para as suas considerações finais. Deputado, gostaria de fazer as considerações antes do João Paulo, até mesmo que eu vou depender de uma manifestação dele, posso eu? Para as considerações finais, a palavra o vereador Adriano Alvareno. Bem, eu gostaria de ser bem breve, objetivo, já o avançar da hora, agradecer ao deputado Celinho por mais uma vez representar tão bem a nossa região e por sensibilizar e viver na pele também esse problema que é latente e precisa de soluções. Acredito eu que os encaminhamentos e os requerimentos aqui que serão aprovados ao fim dessa audiência buscarão aí a melhorar e contribuir para que essas ações administrativas, burocráticas, sejam de fato colocadas em ação para que a gente possa ter as soluções a longo prazo. Mas gostaria aqui de ter o doutor João Paulo que representa a CEMIG hoje e tenho certeza que as operadoras têm esse interesse e essa vontade de fazer aqui doutor João Paulo depois de uma audiência tão bem debatida e identificada as responsabilidades de os nossos mandatos juntamente com a administração municipal providenciar um relatório substancial em toda a cidade de Timóteo bairro a bairro de todas as situações que lá se encontram hoje de problemas com essa situação colocada aqui hoje para que em conjunto a CEMIG e as operadoras pudessem tomar ação imediata em relação a isso num verdadeiro mutirão de solução dessas situações expostas do município de Moda. Aí a gente está também nos colocando os nossos gabinetes à disposição para poder contribuir não transferindo nenhuma responsabilidade mas fazendo uma ação necessária para que a gente possa dar uma solução imediata. Então a gente se a gente tivesse aceito por parte da CEMIG não deixando de ter todas as demais responsabilidades que foram tratadas aqui de lado para que a gente possa desenvolver esse trabalho e ter a cidade de Timóteo ordenada e assim a gente criar mecanismo como esses grupos de WhatsApp que foram colocados e fiscalização para que a gente possa ter a solução de forma imediata mais dada e resolvida. então se a gente tiver da CEMIG esse compromisso nós também vamos assumir esse compromisso aqui para poder dar uma solução imediata aos casos que estão postos na cidade de Timóteo até hoje. Obrigado vereador Adriano com a palavra o doutor João Paulo. Deputado agradecer primeiramente a gente respondeu vereador Adriano pela oportunidade pelo convite é sempre um prazer estar aqui nessa casa legislativa mais uma vez obrigado pela oportunidade da gente poder expor o nosso lado também e buscar em conjunto com vocês todos uma saída que é uma saída que interessa a todos e responder antes de responder o Adriano também finalizar dizendo que eu vou trabalhar internamente nossa equipe vai trabalhar internamente a CEMIG vai trabalhar internamente para que a partir de agora a partir de agora secretário todas as notificações que forem feitas às operadoras seja dada ciência ao seu departamento ou a prefeitura do departamento cabível para que vocês possam nos auxiliar também nessa função e respondendo agora ao vereador Adriano audiência pública boa é sim né vereador tem que ter resultado né então eu queria te dizer o seguinte é aguarda o relatório tá da gente e a gente vai trabalhar internamente para que esse mutirão seja feito de acordo com o seu relatório o relatório apresentado por vocês em conjunto tá com as operadoras de telefonia tv a cabo internet no que nós podemos nos comprometer com o que cabe a nós né deputado então aí cabe a vocês também aí eu já queria pedir ajuda dos outros componentes dessa mesa para que a gente possa fazer no que compete a CEMIG tá eu vou a gente vai fazer isso sim através do seu relatório no que couber a nós e no que não o que não couber exclusivamente a nós a gente faz desde que haja a parceria com os demais aí a gente promove o relatório e busca uma reunião de consenso com todas as partes envolvidas ok pode ser feito dessa forma eu gostaria também presidente de agradecer a nossa equipe técnica da CEMIG os nossos gerentes que estão aqui também que se propuseram a vir aqui também e nos ajudaram também nessa solução desse mutirão e dessa comunicação a prefeitura para que possa nos auxiliar boa noite obrigado deputado obrigado doutor João Paulo agora para que eu também possa aqui fazer as minhas considerações final quando eu propus a realização dessa audiência pública eu já sabia da complexidade do assunto o assunto é de tema nacional ele não é de tema municipal mas a gente sabe que a gente precisava debater porque se todos os municípios procurarem fazer esse debate certamente a gente vai buscar ter solução para os problemas dentro de um cronograma mas eu tenho certeza que por parte da CEMIG como também por parte da Anatel como parque da Anel da Abrinte nenhum deles gostaria que essa realidade estivesse presente nenhum deles mas nós chegamos a essa situação a necessidade que todos tem da internet dessa necessidade das coisas chegarem mais rápido e a forma mais rápida foi a utilização dos postes a gente sabe que foi isso mas a gente precisa buscar uma solução doutor João Paulo precisamos buscar uma resposta mais rápida porque a imagem que passa é uma imagem muito feia é uma imagem assim de incompetência né vereador Beto é uma imagem que todo todo mundo é julgado como incompetente que não tem responsabilidade não está tomando nenhuma providência e essa audiência busca realmente chamar as responsabilidades eu sei que todo o planejamento da CEMIG com relação ao censo com as visitas dos técnicos com os trabalhos dos técnicos é trabalho que vai surtir a longo prazo mas nós precisamos de alguma coisa por parte da CEMIG mais rápido mais rápido porque não pode ficar desse jeito e a gente sabe que o artigo 14 da atual resolução ela diz muito claro né diz que a CEMIG pode retirar fiação sem qualquer autorização quando for constatado ocupação clandestina situações emergencial e que envolvam risco isso a CEMIG tem essa autonomia diante da nova de uma nova resolução que ainda possa trazer mais responsabilidade para todos que usam assim a gente vai resolver esse problema a nível nacional mas a gente pede faz um apelo aqui a CEMIG para que a CEMIG possa colocar lupa nessa situação do Vale do Aço e que isso pode ser um plano piloto para a gente acelerar com os demais municípios que também reclamam essa situação nessa linha eu quero fazer aqui a leitura de alguns requerimentos que eu vou apresentar na comissão que certamente eles serão objeto de aprovação na próxima reunião da comissão de obras transportes de comunicação da Assembleia em dado a ausência aqui de deputados para aprovação mas na próxima reunião da comissão eles serão lidos e eu espero que eles sejam aprovados para que a gente possa ter resposta e desdobramentos dessa audiência pública o primeiro requerimento nos termos do artigo 100 inciso 9 o comitante com o artigo 233 do regimento interno seja encaminhado ao diretor presidente da companhia energética de minas gerais pedido de informações sobre o censo realizado pela semig nas cidades da região metropolitana do vale do aço e no colar metropolitano sobre as receitas auferidas com aluguel de poste sobre a forma de cálculo de valores que são cobrados para compartilhamento das infraestruturas e sobre os investimentos em fiscalização e controle dos usos dos postes nós também vamos estamos apresentando um requerimento de acordo com o regimento seja encaminhado a companhia energética de minas gerais semig belo horizonte pedir de providência para que a referida companhia retire os fios cabos ou equipamentos que estão em situação clandestina emergencial ou que envolva risco de acidente nos termos da resolução normativa da enel número 1044 de 27 de dezembro de 2022 também de acordo com o regimento eterno seja encaminhada a companhia energética de minas gerais semig pedir de providência para que encaminhe a esta casa os resultados do censo feito no município de shimoto para mapear a situação dos fios cabos e equipamentos instalados nos postes também nós apresentamos o requerimento para que seja encaminhado ao ministério público do estado de minas gerais agência nacional de energia elétrica neel agência nacional de telecomunicações anatel associação brasileira de provedores de internet telecomunicações abrinte e a companhia energética de minas gerais semig notas taquigráfica desta reunião extraordinária para que teve oportunidade e finalidade de debater sobre os riscos e impactos adversos decorrentes do excesso da desordem de fios e cabos em postes de energia elétrica em todo o estado de minas gerais para seu conhecimento e também requerimos que seja encaminhado ao ministério público do estado de minas gerais quarta promotoria de timoto pedir de providência para combater os riscos de impactos adversos decorrentes do excesso e a desordem de fios e cabos de postes de energia elétrica em timoto conforme lista anexa no centro-sul no bairro anahita no bairro nossa senhora das graças no bairro timotinho no bairro novo tempo no bairro alvorada bairro bromélias bairros funcionários bairro serenata olaria e primavera em diversas as ruas também vamos apresentar o requerimento que seja encaminhado a semig agência nacional de telecomunicações e agência nacional de energia elétrica anel pedir de providência para cumprimento integral da resolução normativa da anel número 104422 que estabelece os procedimentos de compartilhamento de infraestrutura de concessionárias e permissionárias na energia elétrica e também por último outro requerimento seja encaminhado ao ministério público de minas gerais pedir de providência para combater os riscos e os impactos adversos decorrente do excesso e a desordem de fios e cabos em postes de energia elétrica no estado de minas gerais nós estamos apresentando esse requerimento no sentido de ajudar essa unidade de força política que a gente possa encontrar uma solução a curto prazo para os problemas elencados nessa audiência pública já convido todos os convidados com todos os pronunciamentos tantos iniciais e finais eu quero aqui agradecer a presença de todos os convidados e do público presente convocar os membros para a próxima reunião ordinária e determinar a lavratura da ata e encerrar os trabalhos muito obrigado a todos a lavratura da ata